Olá, meu nome é Elismada Santos, tenho 37 anos de membro e atualmente está dito como assistente de ministro e responsável da Jorecente Salgado. Hoje quero relatar para os senhores como foi o encontro com a restrição e como eu fiz a minha vida salva. Encontrei Meshizama em 1979, quando passava por uma tosse muito forte, recebi e jurei nesse período e fiquei completamente curada. Após alguns anos, decidi me autogadar em 1985, passei por várias purificações e uma delas, a mais forte, foi quando tive derrame pleural. Não precisei ficar internada durante 3 dias nesse período contraí catapulta. Retournei o meu ano e se adjurei num período de 30 dias. Após os 30 dias, voltei ao médico, repeti o exame e estava com o mesmo problema. Então, decidi entregar esse problema nas mãos de Deus e de Jesus Santo. E aí, passei a ter sonhos com um tio materno que havia falecido com esse problema, entre outros. Mesmo quando eu estava fechando os olhos, eu via esse meu tio em uma lama tentando levantar. Então, na semana, na semana seguinte, minha mãe sentiu uma frieza do seu lado e veio a lembrança do seu irmão. Então, ela pediu, eu dou para a foto da destrução e pediu que se esse problema tivesse a ver com ele, que a destrução amostrasse a solução. E dia seguinte, fui ao dia recente, a Anacaju, contar com a minha missa tudo o que estava acontecendo. Então, ela me orientou a preencher o formulário do pedido de educação espiritual e juntamente com o dono ativo do Bratilão. E de todos os meus familiares que estivessem presentes, acompanhassem a oração. Após a oração, uma tia e a filha, uma tia minha, começou a chorar, me abraçar e dizer que eu iria ficar curada. Segundo as pessoas que estavam presentes, quando eu cheguei, estava com a pele ex-limpiada. E após a oração, a pele estava bastante enrosada. Saindo da igreja do Jurecê Paracaju, fui ao hospital, onde o médico estava me abarindo. Fui falar para ele que não queria mais ficar internada. O médico olhou para mim e falou, Você está tão bem, quando eu decidi, liga para mim. Voltei ao Jurecê Paracaju e pedi orientação à minha missa. A mesma me orientou a passar o dia inteiro no meu prédio de Jurei, recebendo Jurei e dava um e-mail meia vim de Jurei. Fiz esse pedido de elevação espiritual, acompanhado de dano ativo e de gratidão e a mudança no meu sentimento. Cumpri todas as orientações. A mais difícil que é a mudança no sentimento. Ficava pensando em como mudar o meu sentimento, como iria mudar. Passei a ler os ensinamentos de uma gestão e me deparei com o ensinamento quanto maior a missão, maior a purificação. Como entender o que meu sistema queria me mostrar para o meu mesmo ensinamento? Repetei várias vezes o mesmo ensinamento. Após as várias repetições, eu senti uma mudança enorme dentro de mim. Senti uma leveza e me senti bastante feliz. No mês de setembro de 2007, fui ao Sol do Sagrado de Guarapiranga. E no Jurei Coletivo, no auditório, quando o reverendo levantou a mão, eu vi o meu tio atrás do reverendo com um enorme sorriso. E naquele momento, eu enlouquei a minha felicidade. E entendi que toda a minha dedicação e todas as orações chegaram até ele e que ele se elevou espiritualmente. Agradeço a Deus a minha gestão, a meus antepassados, meu esposo, meus familiares e a ministra responsável pelas orientações e apoio. Comprometo-me a seguir a obra divina na construção do paraíso eterno.